E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, A10C2, Tunter Killer, Matador de Tank. Estamos refazendo alguns vídeos do A10, eu procurei o A10C2 e estamos na fase dos AGM-65. AGM-65, estamos fazendo os lançamentos com AGM-65 versão D. AGM-65 versão D. Vamos fazer o lançamento hoje para pegar dois alvos em movimento. Vamos disparar dois AGM-65 em dois alvos em movimento. A missão vai ser uma coisa simples, quer ver? Praticamente é a missão anterior, quase a missão anterior. Eu só troquei de um alvo para dois, só que agora estou em movimento, por isso acompanhe aí. Let's fly! Vamos voar pessoal, let's fly! Ok, ok, já estamos aqui dentro da aeronave. Só eu fazer umas configurações rápidas aqui pessoal, que os alvos estão logo ali na frente. No Waypoint 2. Hood and Soy. Vamos colocar o TGP para lá. Deixa eu localizar os alvos primeiro, peraí. China Heart. Vamos trocar essa câmera. Essa não, essa aqui. Como eu sei onde está o alvo, isso aqui é só para vocês verem o procedimento de lançamento. Os alvos estão à minha direita aqui, só localizar eles aqui primeiro. Cadê você? Cadê você? Dois alvos, dois alvos, dois alvos. Acho que estão ali, exato, ali ó. Ah, os mancebola lá. A minha direita, um pouquinho para a direita. Enquanto isso, eu ligo aqui. Vamos ver se ele consegue travar essa distância, 13 milhas. De boa. Só ligar o... Pega. Pegou. Vou marcar um SPI lá no solo. Beleza. Travadinho. SPI, SPI. Vou passar aqui para a minha tela esquerda, o Maverick. Vou deixar... Olha lá, o laser ligado, só para ele não soltar, só para ele não destravar. Você viu como é que ele destravou? O sulavanca da aeronave. Ok, Maverick aqui. Vou selecionar a tela do lado esquerdo em SOI. Vou jogar o Maverick lá para o solo. Beleza. Desligando o laser. Estou dando uma trimadinha aqui para ficar bonito no vídeo. Já está dentro do alcance. Vou dar um TMS. Travou o fogo. Beleza, beleza, beleza. Vou dar outro TMS. Vou travar no segundo. Peguei. O certo é atirar aqui, porque aí não dá tempo do outro pensar. Mas... Espera aí. Vamos ver se dá certo aqui. Vou dar uma folguinha para ele. Aí o Miss, quando acertar o outro, esse aqui ainda vai estar indo. Então não vai errar. Espero eu, né? Espero eu. O outro já deve estar chegando. Esse vai agora. Foi. Um, dois. Vamos ver se ele não erra. Quer dizer... Vamos ver se ele não erra. Vamos deixar ele aqui na tela. Pegou um. Vamos ver se ele vai pegar o outro. Vai, 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 vai. Pegou, pegou, pegou. Beleza. Dois ovos no inventário. É, agora imagina fazer isso com quatro ovos, né? Vou fazer esse vídeo não, pessoal. Isso aqui já está bom demais. Vou passar vergonha não. Tenho de praticar. E como eu falei, faz anos que eu não piloto o A10. Pegar dois alvinhos assim foi fácil. Vai imaginar que teria outro veículo ali. Usa o canhão, filho. Usa o canhão. Desce aço hoje. ADC 2. Tanto é killer. AGM 65D. Alvos em movimento. Peguei dois patos ali, pessoal. Eu vou fazer outro vídeo agora usando o JTAC. Ou seja, aqui nós sabemos onde está o alvo. A ideia é dar mais tempo para você procurar. Ou seja, você gastar mais tempo para procurar o alvo e atirar nele. Mas os processos vão ser iguais ao mesmo. Só vou colocar um... Como é que fala? Um... Um dedo duro no céu ali. Eu acho que eu vou colocar um JTAC ali. Esquece de compartilhar o vídeo não, pessoal. Não esquece de assinar o canal. E não esquece de dar o joinha. Mas principalmente, não esquece de compartilhar o vídeo. O YouTube acha que a gente tem empregado deles. Valeu! Fui! E não esquece de compartilhar o vídeo.